Não é segredo para ninguém que você pode receber os seus pagamentos por Pix gerando um QR Code. Você sabe, mas pode ter dúvidas na hora de gerar o QR Code e qual utilizar, o dinâmico ou o estático. Relaxa, você está no vídeo certo! Mas antes de começar, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. O QR Code pode ser gerado diretamente no aplicativo da instituição financeira que você tem em conta. E ele pode ser de dois tipos, estático ou dinâmico. Você já deve ter visto o QR Code estático naquelas plaquinhas que costumam ficar sobre os balcões das lojas e comércio de rua. Ele é indicado para pagamentos imediatos. Pode ter um valor fixo ou em aberto a ser definido pelo cliente na hora de finalizar a compra. Imagina o dono de uma lanchonete. Ele pode imprimir o QR Code estático do lanche mais vendido no estabelecimento e deixar próximo ao caixa. Para pagar, o cliente precisa apontar a câmera do celular sem digitar o valor para finalizar a compra. Ou ele vai gerar um QR Code em aberto para ser preenchido quando o cliente finalizar a compra. Seja qual for o caso, o dinheiro cai na hora. Já o QR Code dinâmico é exclusivo para cada transação. Ou seja, ele só pode ser usado uma única vez. Ele possui mais informações e permite, por exemplo, pagamentos agendados, cálculos de juros e multas ou descontos para pagamentos antecipados. É possível também gerar o QR Code dinâmico em lote quando você tem uma ampla base de clientes. Por exemplo, se você administra um condomínio, você pode gerar QR Codes para todos os condôminos. Esse QR Code dinâmico também é indicado para comércios que trabalham com o sistema de vendas. Ao fechar o pedido, o sistema gera um QR Code específico para aquela transação. O sistema de automação da sua empresa vai fazer isso a partir da integração com a PIX API. Essa API é disponibilizada pelo banco onde você recebe o PIX e te ajuda no recebimento e também na verificação de todos os QR Codes. E até no processo de devolução, se for o caso. E como o pagador vai ler o QR Code? É fácil. Ele pode ser exibido no monitor do caixa, na maquininha de cartão ou até mesmo impresso. Para quem paga, tanto faz se é QR Code dinâmico ou estático. A experiência é a mesma. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de curtir e compartilhar com um amigo comerciante que pode precisar dessa informação. E aí, vamos lá. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.